Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a mais um episódio aqui de Oda Invasion no canal do Aka, mas por ter vocês comigo. Galera, eu tava dando uma olhada na minha situação, ok? Nesse momento eu tenho 16 regimentos, que é mais ou menos a mesma quantidade que a Coreia, mas a Coreia tá com muitas tecnologias militares acima de mim. Então existe uma chance da Coreia querer me declarar guerra em mim, tá? Existe. Por enquanto ela não está interessada em exércitos meus, mas essa chance existe. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pedir uma aliança aqui com Yeren, tá? Só pra garantir uma certa... só pra ter uma certa segurança aqui. Acho que Yeren é um cara tranquilo de você ter aliança, bem tranquilo. Seria interessantíssimo ter aliança com Ming também, mas acho que isso não vai acontecer tão cedo. E acho que Corshin você já é atributado de Ming? É, na verdade você é. Só que Corshin pode estar na mira qualquer momento de Oirat, então... Ele é aliado de Oirat por enquanto, né? Então seria 8K mais 7K, já daria alguma coisa, né? É, talvez melhorar a relação com esse cara pra tentar fazer uma aliança com ele. Simplesmente eu estou procurando um jeito aqui de me defender, galera. Esses caras estão em TechSense, mesma tecnologia que eu. Ahn... Eu não consigo atacar a Ashkaga se eu não conseguir... Talvez... Duas províncias aqui... Isso aqui já diminuiu o naval Nimitz Terne, mas o maior problema são essas províncias aqui. Ele tem um forte nível 2 aqui e a capital dele aqui. O problema de Ashkaga é a quantidade de navios que eles têm, tá? Fora que a Ainu também tem uma certa quantidade bem decente de navios ali. O que eu vou fazer? Vou pegar meus exércitos aqui. Vou vir um pra cá. Eu vou ter... Unrest nesse lugar. Na verdade eu tenho bastante Unrest aqui. Infelizmente eu não consigo... Aumentar a autonomia desse lugar. Tá, tem como eu provocar isso aqui? Não vai no Separatists, mas... Esse carro já está quase lá. Cara, quais são os Separatists daqui? Cadê eles? Esses caras aqui, né? Se eu consigo provocar eles. Pior que é 7k de rebeldes? What? Sério isso? Não. Levantou 10k? What? Com certeza a gente perdeu essa batalha aqui. Isso foi ruim. Por mais que tenha diferente moral... Ufa. Tá bom. A gente conseguiu. Perfeito. Agora eu tenho que esperar esses caras se recuperarem. Venham pra cá pro outro. Os caras tem quantos exércitos? Acho que eles tem 7, né? 8 caras, ok. Caramba. Eles vão pra cá, por favor. Ok. Os caras vão conseguir fazer SIG ali tranquilamente sem grandes problemas, né? Eles vão fazer seed aqui Eu não vou poder fazer nada com isso Ok Esses caras querem se recuperarem E daí nós vamos declarar essa guerra Principalmente pra pegar dinheiro Basicamente pra isso, na verdade Eu já descobri, já vai acabar Uau Oh, crap Fala sério Obviamente na província Ah, já foi Esses caras pra cá Dessa seed aqui, recuperar meus exércitos rapidinho Ok E vocês E outra pra cá Pra cá na verdade Ok Reposicionar esses caras Perfeito Já posso fazer cliques Já posso Ok Tô com coragem de development aqui Aqui E aqui Ainda não deu Não, já deu Presente Ok, perfeito Eu não preciso comprar mais nada Agora o problema é Provavelmente falta grana 358 do Catos Ok Então o que eu vou fazer agora Eu vou tentar combater por esses do Catos Talvez um rendimento a mais aqui não faça mal nenhum Por isso que eu não pago nada por isso Clicar então Estou em guerra Então não entrou em Estativo Na verdade está né Que coisa Esses exércitos já estão preparados Ok E você Você mais um tique Por favor Mais um tique Talvez Você tem aliados Não Só a Inu Perfeito E você tem aliados Só a Chica Perfeito Então Ok Vamos declarar essa guerra Vou colocar Não consigo colocar você com o cobre de direto Até 1500 Só alguns anos ainda Perfeito Isso aqui Tá quase em core Vamos lá galera É realmente a hora de declarar a guerra Nesses casos Vamos lá Deixa eu Conferir a tech 6 E 6 Perfeito Importante olhar isso Deixa eu mudar isso aqui também Rapidinho Advancement effort Porque eu acho que capital vai pegar isso aqui bem rapidinho 1.84 por mês Não sei se vai dar tempo Não sei se é o suficiente 1.84 Hum 50 meses 5 anos É não dá tempo A não ser que eu faça cliques aqui também Mas Não é tempo suficiente Whatever Vamos lá Vamos declarar essa guerra aqui E depois a gente precisa disso Perfeito Direto Direto pra esses caras aqui Se os navios tem ficado muito bem defendidos Tem muito que eu posso fazer aqui E Vocês vão fazer esses caras Fazer esses caras Os caras vão começar a me bloquear Meu horizonte vai começar a subir Enfim Coisas desse tipo Ah fala sério Que tá zoando Ok Eu quero Fazer siege Dessas províncias menores Primeiro E se surgir algum regimento A gente ataca eles Ok Agora aqui E depois a capital Deixa eu olhar Oh crap Cara eu tive sorte Dia 25 Dia 24 Perfeito Sai no dia 3 de outubro Quanto tempo Falta aqui pra essa Seja aqui 11 dias Não Então Eu preciso Pegar esse exército Aqui por mim Eu não tinha dúvidas Que nós ganharíamos Essa batalha aqui Então Por isso que eu nem estava olhando Esse cara vai bater Toda retirada Até Sabe-se lá Deus Perfeito Esse exército Aqui Tipo Acho que a H não tem Nada que ele possa fazer Basicamente Eu quero muito Principalmente essas granas Principalmente a grana Tá Então Ele vai ser importante Então Vamos passar pro outro lado Ter uma mínima ideia Só que se ele continuar fazendo isso aqui Vai ser interessante Hum Que é isso Isso aqui é me dar grana Vai perder lealdade Vou ganhar prestígio e lealdade Pra você Prestígio e lealdade Parece um gol Isso aqui é um arco Meus caras Fala sério Por que que esses caras Me bloqueiam Isso aqui é horrível 12k de separatista Tá doido Tá zoando 12k é zoeira 12k é zoeira Tem que demorar Tipo 800 milhões de anos Préstimo Zinho Opa Tem que ver Mote Nesse caso aqui Agora Parece um sucesso também Parece que pode travar a movimentação Perfeito Aqui é uma super província Minha né Tipo É horrível Ficar com aquela província Lá presa Olha só A quantidade de dinheiro Que eu tô perdendo Por causa dessa província A chance desse cara Resolver me atacar Aqui é grande Deixa eu colocar um solidente aqui Pra não sofrer tanto Ainda estou sofrendo tanto Isso aqui é Highlands Isso aqui é Highlands Ok Eu vou sentar aqui Refazer essa seja aqui E esperar que esses caras Esperar que esses caras me atacam Torcer pra esses caras me atacaram Pode me declarar guerra em mim Ok Vou tec up Eu preciso muito Da Embrace Isso aqui galera Tipo urgentemente Preciso que caia também Já tá em 97 Ok Seja feita com sucesso Sai ele pra onde Setsu Isso pra ele trovar Muito bem Cara não faz isso não Vou fazer Seed aqui E voltar pra cá Vamos lá guys Vou botar pra cá 1053 pontos Ah 302 Zucatos Ainda Malditos Os 2 navios Eu consigo fazer um bait neles Acho que não Seria muito arriscado Eu não quero perder meus navios Também Não posso perder meus navios Vou seguir mais longe O máximo que eu consigo é ir até aqui mesmo Então vamos colonizar aqui Eu poderia mandar minorias pra lá Acho que isso faria com que eu colonizasse mais rápido Certo Alguns bônus aqui que eu posso conseguir Mas eu não posso fazer isso que eu tenho separatismo Ok Desses 2.2% aqui Minorias de Kyoto Ou seria ruim Acho que isso tá ok Pra falar a verdade Ok Vamos pra lá Não pagar pontos Faz todo sentido Do universo Essa Seed aqui E Torcer pra esse cara Em cima dessa Pra ver isso aqui Você parou de fazer Exércitos? Parou Que coisa Ah O fato de só ter 3% Me mata Esse cara Você quase não dá grana né Ah Good God Ah Como que eu vou fazer Pra invadir a Chicago É Tá zoando Como que eu vou fazer Pra invadir a Chicago Galera Acho que o meu plano aqui Deu errado Pra ser muito sincero 4.70 e tantos Ducatos E aí Ok Onde eu fui? Eu vou brigar Eu posso Pegar essas províncias War Reparations Two Street Power Um tratado Com A Chicago Uau Você não quer Fazer isso? Sério? Aquilo ali Não consegue Mas Você não Não consegue Pegar nada Esses bloqueios Malditos Né E aí Amigo Vai ficar parado Aí? Como é que vai ser? Vamos ver De transporte Não vai pra acesso Os caras já viram me bloquear aqui Já Ok Eu não vou conseguir Tirar esses soldados De lugar Tá rolando? Ah Tô tirando as minorias Fiz isso aqui Errado Afinal Deu certo Esses dois Malditos navios Não me deixam passar Yeeey Ei você Não me daria províncias Do outro lado Cara Pior que a Chicago Não tá nem tentando Fazer exército Tá O problema É que eu nunca Ah Só porque eu falei 1% Obrigado A Chicago De lugar A gente vai subindo Eu falei Isso aqui Galera Não Isso é ruim Tá fazendo sim Olha o lado Pega meus navios de transporte Por favor Não mate Meus navios de transporte É Dia 12 Até lá Eu já perdi o navio Com certeza Por favor Não mate Meus navios de transporte Ok Consegui não perder Não Ah Deixa eu pensar Um pouquinho Galera Um segundo Eu vou tentar Pelo menos Fazer uma paz Separada Aqui com a Chicago Talvez isso Vale a pena Eu não tenho muito Tempo pra fazer Isso também Seria maravilhoso Se eles aceitassem Uma paz Separada Aqui eu tenho Sig neles Eu já Fiz toda Sig em Aino Possível E mesmo assim Automaticamente o cara Vem pra cá Olha que sacanagem Mano Paz em branco Mano 34 Vai demorar muito Pra ele Fazer uma paz em branco Comigo Não poderia Nem comigo Fazendo Oferta de que Eu estou perdendo A guerra Ele aceitaria Faz mais uns Exércitos aí Vem pra cima Então Tô precisando De um score Contra você Maio Junho Eu não tenho Muito tempo Não vai dar nem Pra fazer paz Em branco Contra esse cara Yey Whatever Só que eu vou fazer Galera É o seguinte Vou fazer paz Contra esse cara Vou fazer com que ele Anule O tratado De aliança Com o Ashkaga E por enquanto é isso Tá E acho que eu não quero Nem isso aqui Nem aquilo ali Eu quero Quero grana Reparation Release Nations Eu consigo Fazer isso Ah Very interesting Peraí Vou ordenar Por uma escolha Aqui Pera 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 Isso é Muito interessante Mas eu queria Lá embaixo Não tem E aí Bom É Grana Stiff Trade Corporations Trade Power E é isso Eu acho Ah E anule o tratado Com o Ashkaga Então esquece O Trade Power Anule o tratado Com o Ashkaga E por enquanto é isso Acho que é isso Tchau Ok Tem Infelizmente não tinha muito Que eu pudesse fazer ali Galera Eu achei que ia dar pra Ganhar uma grana Mas Na verdade não Se eu tá com um pouco Menino Power Recupera 67 cada mês Eu Deveria demitir Aquele cara Economizaria uma Bela grana Aqui Vamos fazer isso É Na verdade não Economizou tanto assim não Minha 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 inflação Tá muito alta Tipo Muito alta Isso é um problema Deixa eu Pegar os empréstimos Necessários Aqui Pra Abraçar A Renascença Inclusive Deixa eu olhar Quem tem outro .34 Estou no mês Sete Eu tenho Mais quatro meses Infelizmente não dá Teria que ser muitos Cliques Não vale a pena Abraçar galera Ok Diminui o custo Da tecnologia Aqui Vou fazer um clique Primeiro Deu pra pegar O próximo Ah mas não vai dar Pra pegar Até o nível Caramba Por muito pouco Por muito pouco Mas quase lá Por que que eu estou gastando Tanta grana Senhora Mentens Sinamente não sei 16 empréstimos As coisas estão feias Galera Muito por conta Da inflação Não quero isso Eu quero Isso aqui Conhece o range Mais 115 Isso aqui vai ser maravilhoso Isso aqui vai ser maravilhoso Galera Oh F*** Fala sério Subiu o preço Que pena Mas tudo bem Tudo bem Pode ser que as coisas Ainda funcionam Vou precisar de mais Alguns navios Seria interessante Ter pelo menos Mais 3 navios De transporte Mais um Vamos lá Vamos pra 10 Pronto 10 navios Estou no meu limite Estou com certeza Deixa eu olhar Se tem algum lugar Aqui Que ainda tem Na verdade Tem Vim pra cá Primeiro E aqui O seu habilita Pronto Ok Aqui em cima Provavelmente Eu tenho alguma coisa Também de unrest Se eu conseguir aumentar Autonomia Seria maravilhoso Mas não consigo E aí I know Sephora Como assim Eu não tenho nada De I know Como assim Ok galera Sabe o que isso significa Hora de encerrar o episódio Eu vou encerrar o episódio Aqui justamente Pra forçar Com que O colonialismo Nasça Na gente Olha só Nós estamos Prontos Pro colonialismo Nascer na gente Tá vendo Eu espero Que isso aconteça Se ele for nascer Ele vai nascer Provavelmente Em algum desses Importantes Centros de Comércio Provavelmente E provavelmente Nessa Província Aqui Muito provavelmente Nessa província De Cedos Tem uma enorme chance Do colonialismo Chegar aqui Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Mais um prazer De vocês comigo Aquele abraço Láquia Até mais Tchau